Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, aqui você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Felícia, felícia, aqui você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Felícia, felícia, eu te pego, ai se 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 A CIDADE NO BRASIL